Esse vídeo tá sendo feito especialmente para os amigos da Faria Lima, para os amigos que dizem que foguete não tem ré, para os amigos que dizem que aqueles que criticam o governo são pessimistas, para aqueles que dizem que se tá ruim com Guedes, pior sem ele. O governo Bolsonaro oficialmente abandonou tanto a reforma administrativa como a reforma tributária. Para quem dizia, tinha como desculpa, né? Ah não, as reformas só não avançam por causa do Maia e do Alcolumbre. Pera aí que semana que vem a gente já vai mandar. Fica tranquilo, não, mais uns 3, 4 meses, vamos fazer grandes anúncios. Não, calma, vai surpreender, crescimento em V. Pois é, essa notícia é especialmente para vocês. Mas antes de continuar, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que vocês batam o índice histórico aí do botão de se inscrever aí no canal, o sininho para receber as notificações. Contribua também, né? Aproveitar que nós não somos financiados pelos grandes capitalistas, pela Faria Lima, pelos grandes empresários, que estão muito mais preocupados com os próprios bolsos do que com o futuro do país. É a grande verdade que carrega esse país nas costas, né? O pequeno e o médio empresário que tá lá tomando no lombo. E o grande se aproveita do protecionismo, né? Promovido pelo governo e pelo próprio governo já se encarregado do trabalho sujo de matar a concorrência na base. Então, ao contrário do que dizem os socialistas, de que a gente seria financiado pelos grandes banqueiros, etc. Não é financiado pelo grande banqueiro, coisa nenhuma. Já tentamos, já falando com vários grandes banqueiros. Muito tapinha nas costas, nenhuma ajuda. Então, se você quiser tomar as vezes dos grandes banqueiros, por favor, contribua aí da MBL. Também, se quiser receber em primeira mão aí todos os vídeos, entra aí no nosso Telegram e vamos que vamos, né? Bom, Paulo Guedes tem uma entrevista falando sobre reforma tributária e ele falou que vai fazer a reforma tributária possível, né? Primeiro, vamos lembrar, né? Fazer um pequeno histórico. Outubro de 2019. Vamos entregar a reforma tributária na semana que vem. Passou uma semana, duas, três, quatro, cinco, um ano e meio e até agora estamos sem reforma. Pior do que isso, quando finalmente o relator da reforma tributária leu o seu relatório, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que seria o grande patrocinador das reformas, simplesmente anulou o relatório e dissolveu a comissão lista da reforma tributária, porque não foi o parecer que o governo queria. Foi um parecer, aliás, excelente. Seria uma boa reforma tributária aquela que o relator leu. Seria uma simplificação de tributos federais, de tributos estaduais. Isso, com certeza, diminuiria os custos, aumentaria. Aliás, teve um estudo, acho que da GV, mostrando que essa reforma tributária aumentaria ali o PIB, né? Até 10%, 20%, né? Nos próximos 10 anos, se fosse aprovada. Enfim, seria um gigantesco salto de competitividade. A gente adotaria um modelo tributário muito semelhante à da Nova Zelândia, mas como a reforma não estava do jeito que o governo gostou, né? Do jeito que o governo defende, aí o Arthur Lira simplesmente dissolveu e acabou com todo o trabalho que vinha sendo feito pela comissão. Lembrando que a reforma tributária é uma iniciativa da Câmara dos Deputados. Se existe debate sobre reforma tributária, se existe algum avanço sobre reforma tributária, foi porque a própria Câmara iniciou através de uma PEC. Uma PEC, aliás, do deputado Baleia Rossi, que foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados, e que deu início a esse trâmite da reforma, porque se dependesse do governo, sequer a gente tem projeto nenhum. Muito bem. Então, depois do governo ficar prometendo que vai entregar semana que vem e a semana que vem nunca chega, como já dizia a música da PIT, agora a gente teve o anúncio de que, não, vamos fazer reforma, vamos fatiar a reforma em quatro reformas diferentes, em quatro projetos diferentes. Meus amigos, essa história de fatiar projeto é o negócio... A melhor maneira que você tem de matar, de enterrar um projeto é você fatiar o projeto. Eu já escutei isso muito, inclusive na reforma previdenciária, né? Lembra na reforma previdenciária que falavam, não, a gente vai tirar a capitalização daqui, mas a gente aprova um novo projeto, né? Vamos fatiar, fica tranquilo. A gente aprova aqui primeiro a reforma estrutural, primeiro a reforma conjuntural, primeiro a gente ajusta ali a idade mínima, primeiro a gente ajusta o tempo de contribuição, a alíquota dos servidores públicos, depois a gente passa para a reforma estrutural, para a reforma que de fato vai ser a reforma das reformas, né? Que vai permitir que a gente nunca mais precise fazer reforma previdenciária, como a gente logo vai ter que fazer, porque a reforma foi muito tímida. Muito bem, fatiaram e no final das contas ficamos sem nenhuma reforma estrutural, né? A gente só ficou com aquela pequena reforma que agora o próximo governo vai ter que fazer uma nova reforma previdenciária, senão o próximo, se o próximo for irresponsável, o outro terá de fazer obrigatoriamente, né? Senão vai estar cometendo um crime de responsabilidade, porque as contas públicas vão chegar no seu limite. Muito bem, agora quero fatiar em quatro, em quatro. Isso significa que caso entreguem alguma coisa, e é justamente isso que eu vou falar para vocês, como o ministro Paulo Guedes já desistiu completa e absolutamente da reforma tributária, vai ser só a primeira fase da reforma, e a primeira fase da reforma é o seguinte, né? Nas palavras aqui do próprio Paulo Guedes, uma unificação dos tributos federais, coisa que a reforma tributária da Câmara já fazia, e unificava com os estaduais, coisa que a reforma do governo federal não faz. A gente continua no manicômio tributário dos tributos estaduais, que são aqueles mais complexos e que mais custam para o empresário, para o empreendedor. E além disso, uma diminuição do IPI na linha branca. Lembra de quem fez diminuição do IPI na linha branca? É Dilma Rousseff. Dilma Rousseff deu benefícios, privilégios tributários para a linha branca, sabendo que aquilo causaria um efeito de curto prazo benéfico para as famílias mais pobres, mas às custas de todos os outros setores da economia. Isso por quê? Porque quando você reduz os tributos, se você não corta gasto, você precisa aumentar o tributo de outro setor. E é exatamente isso que o Paulo Guedes anuncia que vai fazer. Sem cortar a despesa nenhuma, vai reduzir a alíquota de IPI da linha branca, passando a um aumento dos produtos industrializados que não fazem parte da linha branca. Não fazem parte de geladeira, por exemplo, um dos mais conhecidos, mais caros e comprados aí da linha branca. Exatamente, aumento de tributação no momento de crise para setores da indústria, principalmente, se tem um setor que está destruído no nosso país, mais do que serviço, mais do que comércio, é indústria. Porque a indústria já estava destruída antes da crise. Agora, então, meu amigo, esquece, assim, sobrou o subproduto do pó da rabiola, da casca, do serigueijo. O negócio está triste, está no cenário de terra arrasada, sem menor competitividade com o cenário internacional, porque a gente sempre fechou o nosso mercado, sempre sobretaxou máquinas do e de fora, e aí a gente é obrigado a comprar máquina nacional, que é mais cara, presta um serviço pior, e não tem nenhuma competitividade para vender o produto para fora. Então, a gente diminuiu a competitividade das nossas indústrias numa tentativa, ironicamente, de proteger a indústria nacional. Olha, vamos fechar o mercado aqui, para a gente só comprar coisas da nossa indústria, para a nossa indústria se desenvolver. O que aconteceu? A gente só comprou insumos, a gente encareceu o custo das máquinas dolarizadas, das máquinas que são compradas de fora. Agora, o dólar disparou, com essa política de baixar juros na marretada, mesma coisa que a Dilma fez, o desastre a gente já está vendo no governo Bolsonaro, assim como disparou o dólar no governo Dilma, disparou agora no governo Bolsonaro, e o pessoal comemorando ainda, né? Olha, saiu de 5,70, 5,60 para 5,20. Meu amigo, para chegar, para chegar no nível correto, né? Para chegar no nível do que a nossa moeda realmente deveria valer, não fosse o desastre do governo, tem que ir para 3,50, 3,40, 3,20. E olhe lá, e olhe lá, não baixou nem dos 5 e querem vir comemorar, e querem vir dizer que o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro pegou, o dólar era 3,75, 3,80, está devolvendo a 5 e pouco, vocês estão achando que está bom? O resto do mundo, as moedas já estão se valorizando, e os Estados Unidos já ligaram a impressora de dinheiro também, ou seja, o dólar está perdendo valor. É só aqui no Brasil que está com esse preço gigantesco, aqui no Brasil e na Venezuela, para não ser injusto. E mais do que isso, o governo Bolsonaro também ligou a impressora, né? Expandiu em 50% a nossa base monetária, criou mais dívida, inflacionou a nossa moeda, sem ter a contrapartida de corte de gastos. Porque se o governo tivesse feito os gastos que fez, mas promovido os cortes na máquina pública, que prometeu que ia fazer desde 2019, e não mexeu um triz nisso, aí tu não teria problema. Você poderia gastar exatamente a mesma soma que a gente gastou, para toda a pandemia, para o auxílio emergencial, para as renúncias ilegais que o governo concedeu ali, que o TCU já está ali processando, já está vendo as irregularidades, já está fazendo as suas investigações. Poderia ter feito tudo, se tivesse cortado na carne. Agora não, imprimiu dinheiro e fez dívida. Imprimiu dinheiro e fez dívida. É o pior cenário possível que a gente poderia ter, e agora, sem reforma tributária, né? E aí o Paulo Guedes coloca que o que vai ter, então, é unificação de tributo federal, vai diminuir da linha branca o IPI, vai aumentar das outras indústrias, ao mesmo tempo que vai taxar lucros e dividendos. Ele disse que vai compensar essa taxação de lucros e dividendos, porque ele vai diminuir o imposto de renda de pessoas jurídicas. Vamos ver se vai compensar mesmo, ou se no final das contas vai ser aumento de imposto. Porque sempre tem uma mudança, assim, de criar um imposto novo, a gente já fica com o pé atrás, porque criar imposto novo é muito fácil. Difícil é depois baixar a líquota e voltar atrás. É isso que é o complicado. E reforma administrativa nem se fala, né? O governo já tinha mandado aquela piada de reforma administrativa sem... Aliás, precisamos da sua ajuda, né? Entra aí no antiprivilégio.mbl.org.br, veja, peça pro deputado, né? Dos deputados do seu estado. E não adianta pedir, gente, ir na rede social de deputado de esquerda, porque o deputado de esquerda, ele é contra toda e qualquer reforma administrativa. Ele não vai assinar minha emenda. Então, não desperdicem os seus esforços em deputados do PDT, do PSB, do PT, do PSOL. Eles não vão assinar. A gente precisa focar em quem pode assinar, em quem deve votar a favor da reforma administrativa, se ela chegar a ser pautada, pra que esse sujeito se posicione. Você é a favor ou contra incluir político, juiz e promotor na reforma administrativa? Você é a favor ou contra acabar com o privilégio de férias de 60 dias? Você é a favor ou contra acabar com o privilégio de super salários? Pergunta pro seu deputado, pede pra ele assinar, apresenta, às vezes ele não viu ainda emenda da antiprivilégio, faltam, faltavam 30, lembra assinaturas? Só faltam 28 assinaturas, uma por uma a gente vai conseguindo. Uma por uma, se a gente conseguir duas, três por semana, a gente consegue chegar até o final do prazo da comissão especial, que aliás eu fui nomeado membro da comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. Vou tá lá pra exigir que seja acolhida, que seja votada a emenda antiprivilégio, mas pra isso eu preciso apresentá-la. E pra apresentar, eu preciso da ajuda de vocês. Muito bem, então o governo apresentou a reforma administrativa, que é essa piada, esse escárnio, né, que a gente viu, sem colocar a elite, só tirando, relativizando a estabilidade da base do funcionalismo, que nem precisava mexer em estabilidade, na verdade. Ah, quem vai ser a favor de manter funcionário vagabundo que funcionário que não trabalha bem? Não, mas pra isso já existe um dispositivo chamado análise periódica de desempenho, que já tá previsto na nossa Constituição e que bastava o governo regulamentar, via lei complementar. Não precisaria de quórum, de PEC, né, maioria qualificada, vamos lembrar, né, maioria qualificada de três quintos em dois turnos, nas duas casas, Senado e Câmara, Comissão Especial, Comissão de Constituição e Justiça. Não, bastava um projeto de lei complementar, maioria absoluta, 50% mais um do quórum total da casa, ou seja, 257 deputados contra 308 do MAPEC, muito mais difícil. Um turno só numa casa, um turno só na outra, pronto, acabou, tá regulamentado, pode mandar embora o vagabundo, pode mandar embora o funcionário que trabalha mal. Em vez disso, o governo resolveu fazer uma salada, estender o estágio probatório, criar outras cinco carreiras que não vão ter estabilidade, acabar com, com estabilidade de todas as carreiras que não são carreiras típicas de Estado. E daí, o que que adianta, né, se eu não posso, por insuficiência de desempenho, mandar embora um juiz e um promotor, só poder mandar o policial, só poder mandar o enfermeiro, só poder relativizar as profissões, né, que estão na base do Poder Executivo e estão muito distantes de ser aquelas que mais recebem, de estar na elite aqui do funcionalismo público federal. Enfim, o governo mandou essa piada de reforma que a gente está tentando corrigir com a emenda antiprivilégio e que desde o início você não teve força, esforço nenhum para ser levado em frente. Lembra, aliás, da garganta, né, primeiro, Paulo Guedes de falar que ia aprovar a reforma administrativa na semana que vem, mandar na semana que vem, demorou lá dois anos e pouco para mandar. Depois, o Arturilheira falando, não, fica tranquilo que em um mês de CCJ a gente aproveita a admissibilidade, aprovamos agora só a admissibilidade, né, olha que metade do ano, demorando quatro meses mais do que o Arturilheira tinha dito, disse que até o primeiro, o final do primeiro semestre estava aprovado. O primeiro semestre já acabou e sequer foi criada a comissão especial, muito menos ter um parecer aprovado a comissão especial para depois ser levado a plenário. Enfim, é uma saga, é uma epopeia e para colocar pá de cal, o Paulo Guedes ainda diz que o Bolsonaro não quer, ainda diz para o Rodrigo Pacheco, diz para o presidente do Senado que o Bolsonaro não quer a reforma administrativa porque não quer se indispor com o servidor. Isso todo mundo já sabia, só que quando o ministro da Economia fala para o presidente do Congresso Nacional, é óbvio, é óbvio, aí, dá tanto dinheiro para o centrão via emenda parlamentar, dá tanta estatal para o centrão, fazer tratulão, de que adianta comprar voto de deputado com trator superfaturado se nem aprovar a reforma administrativa? Então está comprando para quê? Para fazer base para quê? Para brincar de casinha? É óbvio que a gente sabe que é para proteger o governo corrupto, vagabundo e quadrilheiro de Jair Bolsonaro, um governo assassino, um governo de corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Já resume bem ali a caterva, como diria o professor Villa, que circunda ali o Bolsonaro, e agora está aí jogando na lata do lixo tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, as duas que seriam as fundamentais para a retomada do crescimento econômico. Não é o Bolsonaro que disse que se preocupou com a economia, está preocupado com a economia, 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 economia. E aí? As duas principais reformas para a economia na lata do lixo. Privatização, 40 bilhões de reais, saiu mais caro. As obrigações da privatização da Eletrobras do que o dinheiro que você vai conseguir com a venda. Vocês já pararam para ver como isso é irracional, como isso é maluco? O governo cria duas novas estatais na MP da Eletrobras, coloca a obrigatoriedade de contratar a termoelétrica longe de onde você vai consumir aquela energia, depois ainda vai ter que fazer a transmissão daquela energia, depois vai ter que fazer a distribuição da energia que é dentro dos estados passar o fio, enfim, é um inferno de custos e de aumento da conta de luz. Estou vendo vários institutos de defesa do consumidor, de consumidores de energia, pessoal que está no livre mercado de energia, da indústria, do comércio, colocando, pô, eu não vou querer esse aumento aí de cerca de 20, 15% no aumento da conta de luz com esse monte de jabuti, de tartaruga ninja que botaram no projeto da Eletrobras que o governo fez acordo para aprovar. Era melhor não ter aprovado nada, não sou eu que digo isso, é a indústria brasileira que vive de energia, que precisa de energia barata para sobreviver. E aí, está aí esse desastre. A agenda de privatização está estatizando mais do que privatizando, por enquanto o placar está uma empresa estatal e aí uma privatização que está dando prejuízo porque o governo contratou mais obrigações com o seu dinheiro, 40 bilhões de reais em obrigações com o seu dinheiro, subsídios com o seu dinheiro, privilégios tributários com o seu dinheiro, na sua conta de luz, do que privatização em si e ainda tem a cara de pau de dizer que não. O problema é o Congresso Nacional, agora nós temos a presidência das suas casas, vamos resolver tudo. E aí, está resolvendo tudo o que? Não está resolvendo nada e não vai resolver, porque a única coisa que o Bolsonaro quer resolver é a própria vida, é encher o próprio bolso dos seus filhos e manter a sua família de quadrilheiro fora da cadeia, porque esse é o destino inevitável de Jair Bolsonaro quando sair da presidência da República. e aí Tchau, tchau.